Mateus 6, versículo 25, levante aí sua Bíblia, por favor, feche os olhos. Em nome do Senhor Jesus, ó poderoso Deus, fala conosco através da Tua santa palavra, usa a minha boca e que todos entendam o que vai ser pregado hoje, para a Tua glória. E se você crer que Deus vai falar contigo, diga Amém. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim em Mateus 6, versículo 25, Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olha para mim por favor, não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim e entenda. Jesus deu uma ordem, não andeis ansiosos, não. Todas as vezes que Deus fala não, é para nos abençoar. Não roubarás, não matarás. Veja a vida de quem desobedece, veja onde vai parar. Ele deu uma ordem, não andeis ansiosos. Tem gente fazendo exatamente o contrário, andando ansioso, vivendo ansioso. Eu quero te fazer uma pergunta. Preste bem atenção para o que eu vou te perguntar. O que você quer viver? Você quer viver sua vidinha? Ou você quer viver os planos de Deus? Se você quer viver os planos de Deus, não seja ansioso. Porque as coisas vão acontecer no tempo dele. Se você for viver os planos de Deus, você vai viver coisas que você nunca imaginou. Mas do jeito dele, no tempo dele. Muitas pessoas, elas não conseguem esperar. Nós vivemos uma geração muito ansiosa. As pessoas se matam no trânsito, de tão nervosas que ficam. As pessoas queriam que a internet já chegasse no 20G. As pessoas ficam nervosas quando estão assistindo um vídeo, ou querem assistir, vem uma propaganda. Pode ser de 15 segundos, de 30 segundos, a pessoa fica impaciente. Cada dia que passa, o ser humano é mais impaciente. E o brasileiro bate recorde de ansiedade. E o mal gosta disso. Se o Senhor Jesus disse, para não viver ansioso, é porque isso não nos faz bem. Isso pesa. Eu já falei para vocês que a ansiedade, ela estrangula o ser humano. Ela sufoca. E ela te deixa inseguro. É como se você sentasse numa cadeira, que o parafuso estivesse folgado. Não tivesse apertado. Então você senta na pontinha, você senta com cuidado, você fica com medo de cair. A ansiedade vem dessa insegurança. E não tem remédio para a ansiedade. Não tem nada físico. Não tem nenhum amuleto. Não tem nada que tire a ansiedade do ser humano. A não ser a palavra de Deus. O Espírito de Deus. Ele ensina você a lançar nele as suas ansiedades. E você confiar nos planos dele. Jó foi um homem que não estava entendendo nada que estava acontecendo com ele. Mas quando ele entendeu o plano de Deus, ele disse, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. Quando você é uma pessoa que está bem com Deus, você consegue policiar a sua ansiedade. Você sabe lidar com ela. Todos nós temos ansiedades. Somos seres humanos. Davi falou dos anseios dele. Das ansiedades dele. Mas todas as vezes que Deus tirava a ansiedade, era com a palavra. Abraão estava ansioso. Deus veio com a palavra para ele. E tirou a ansiedade de dentro dele. O medo, a dúvida, a ansiedade, é combatida com a palavra, com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você combate a ansiedade. Então, Jesus pergunta assim, vem cá. Não andeis ansioso. Não é para andar, não. Agora, o que é mais? O corpo que eu dei ou a roupa? O que é mais? A vida que eu te dei ou a comida, a bebida? E por que você está preocupado com a bebida, com a comida? Se eu te dei a vida. Aprenda a dar valor às coisas que Deus te deu. Não seja aquela pessoa que fica, a minha vida não presta, a minha vida não sai do lugar, a minha vida é um lixo. Eu não falo isso da minha vida. Por mais problemas que eu venho enfrentar. Eu agradeço a Deus até quando eu vou no banheiro. Até quando eu vou no banheiro, eu agradeço ao meu Deus. Deus obrigado, porque tem gente que não tem, não tem tido condições de ir no banheiro. Seja grato pela sua vida. Valorize o que Deus te deu. E o que Ele não te deu ainda, na hora certa Ele vai dar. Amém? Por que Deus não faz tudo rápido? Porque Ele ia acabar com a gente. Ele ia nos destruir. Se Ele fizesse tudo rápido. Olha o valor que Abraão deu. Depois que Deus deu o filho, na hora certa. Olha o valor que José deu. Olha a maturidade que Ele tinha, quando Ele foi governador do Egito. Depois de tudo que os irmãos fizeram com Ele. Se Ele vencesse rápido. Eu não sei se Ele ia ter essa maturidade. De entender que tudo que Deus permitiu que acontecesse com Ele. Era plano de Deus. Você não sabe. Mas até os seus inimigos entram no plano de Deus. Até as pessoas que te perseguem. Até as pessoas que fazem mal. Que falam mal. Que criticam. Fazem parte do plano de Deus. Porque quem domina é o céu. Lembra quando Pilatos falou para o Senhor Jesus. Que Ele tinha toda a autoridade. Jesus disse. Menos Pilatos. Toda a autoridade. Ninguém tem se meu pai não der. Quem manda é meu pai. Amém? Diga quem manda é meu pai. Diga é o meu Deus. Então até os seus inimigos. Eles cooperam. Pode criticar. Chamar o Jesus de chefe dos demônios. Pode te chamar do que for. Se você está com Deus. Você vence. Agora imagine. O Senhor Jesus veio ao mundo. Ficou nove meses na barriga de Maria. Deus. Ficou nove meses na barriga de Maria. Foi criança. Foi adolescente. Só começou a pregar com trinta anos. Ele esperou o tempo certo. Mas também. Em três anos arrebentou. E no final teve uma grande vitória. Então se você. Vencer sua ansiedade. Lançar em Deus sua ansiedade. Crer no plano de Deus. Você vai ter paz. E no final você vai vencer também. Amém? É fácil bispo. Não, não é fácil. Ele esperou o tempo certo. Quando o Senhor Jesus disse. No momento tenso da vida dele. Que ele disse. Pai seja feita a tua vontade. Ali ele ficou em paz. É incrível. Quando você entende o plano de Deus. A paz que você tem. A segurança que você tem. A ponto de você não se preocupar com o futuro. Eu não me preocupo com o meu futuro. Porque eu sei que o meu Deus já está lá. E no final vai dar tudo certo. Eu aceitei viver ele cuidando de mim. Olha o que ele disse aqui no próximo versículo. Falta mais duzentos versículos só. Já vai acabar. Versículo 26. Olhai para as aves do céu. Que nem semeiam nem cegam. Nem a juntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem desvoz muito mais valor do que elas. Para onde ele manda você olhar? Para as aves. Você vê as aves morrendo de fome? Não. Porque ele alimenta. Quem vale mais? Você é o ave. Olha para onde ele mandou você olhar. Vê se você para de olhar para onde o diabo quer que você olhe. E olha quem ele apresenta aqui. O vosso Pai Celestial vai cuidar de vós. Você está pensando que Deus pegou você de cobaia? Você está pensando que Deus está fazendo um teste com você? A palavra de Deus é provada. Deus não é do seu tamanho não. Não fique pensando que Deus é do nosso tamanho não. Deus é poderoso. O que não existe ele traz existência. O que não existe ele cria. Mas para te abençoar ele é capaz de fazer tudo. Porque ele pode tudo. Diga meu Deus pode tudo. Não pense que Deus é do seu tamanho. Não pense que Deus está fazendo você de cobaia. Está fazendo um teste com você. Todos que confiaram nele. No final venceram. Diga eu vou vencer também. Venceram. Olha para onde ele manda você olhar. Versículo 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Olha a pergunta dele. O que você pode acrescentar ansioso? Bispo eu estou cheio de dívidas. Aí você fica todo preocupado. Todo ansioso. O dinheiro entra? Você resolve o seu problema? Não. Você fica doente. Você fica estressado. Você fica mal. Porque você não consegue entregar. Você não consegue. Você não consegue deixar na mão dele. Então você fica com medo. O seu medo faz você querer resolver os seus problemas. E muitas vezes você na sua ansiedade faz besteira. E vou te dar um conselho. Se você fez besteira na sua vida. Eu errei bispo. Se você errou. Cometeu um erro. Nos seus negócios. Na sua empresa. Se você cometeu um erro na sua vida. Peça a Deus misericórdia que Ele vai te ajudar. Amém? E reconheça. Não fique culpando A, B ou C. Deus eu errei. Confiei em quem não deveria confiar. Fiz um investimento errado. Sabe? Fui com muita sede ao pote. Eu errei. Tenha misericórdia de mim. Conserte meu erro. Ele vai te ajudar. Conserta seu erro. Se você for humilde. Amém? Mas você não acrescenta nada na ansiedade. Espera aí que lá vem bomba aí. Versículo 28. Acabou não. E quanto ao vestuário. Por que andais ansioso? Aí ele manda olhar para onde? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo. Que nem Salomão. Que nem mesmo Salomão. Em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Olha para mim por favor. Aí ele já manda você olhar para onde? Para a erva. Para os lírios. Você vê cada planta linda. Nasce daqui a pouco murcha. Ele está dizendo o seguinte. Você tem mais valor do que a planta. Deixa eu cuidar de você. Confia em mim para eu cuidar de você. Nem Salomão em toda sua glória. Se vestiu como elas. E realmente você vê cada lírio. Você vê cada planta coisa mais linda. Daqui a pouco murcha. Você vale muito mais do que isso. Você tem valor para Deus. Aí olha o que diz aqui. Versículo 30. Pois. Se Deus assim veste a erva do campo. Que hoje existe amanhã lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós. Homens de quê? De pequena fé. Olha para mim. A ansiedade. Diminui a sua fé. Atrapalha a sua fé. A sua ansiedade. Atrapalha a Deus de fazer o que Ele quer. Ele disse. Vem cá. Eu cuido das flores. Da erva. Você não é mais importante. Homem de pequena fé. Enfrente esse momento difícil da sua vida. Sem ansiedade. Enfrente esse momento cruel da sua vida. Duro. Com fé. Porque Deus vai te ajudar. Não enfrente esse momento da sua vida difícil. Com ansiedade. Brigando com todo mundo. Até com você. Porque tem dia que nem você se aguenta. Enfrente esse momento duro da sua vida. Difícil. Não está fácil. Mas enfrente com fé. Porque Deus vai te ajudar. E vai ser glorificado na sua vida. Aí Ele diz assim. 31. Não andeis, pois, inquietos. Dizendo. Que comeremos? Ou que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Ele quer dizer? Mude o foco. Devia ficar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Foque o reino. Porque tudo que você conquistar no reino, você não perde. Dentro do reino, ninguém te derruba. Primeiro o reino. Então, primeiro a vontade de Deus. Primeiro a sua salvação. Depois, as outras coisas. Fique tranquilo. Que Deus vai acrescentando e vai vindo melhor do que você imagina. Não vos inquieteis. Pois pelo dia de quê? De amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Todo dia tem uma luta. Todo dia tem um mal para você vencer. Deus te ajudou a vencer o mal de hoje. Vai te ajudar a vencer o mal de amanhã. Não precisa ficar preocupado com o amanhã. O amanhã está na mão dele. O pão de hoje, graças a Deus. Agora vamos lutar pelo pão de amanhã. Amanhã. Não hoje. Para de ficar preocupado com o amanhã. Nem preso no passado. Nem preocupado com o futuro. Seu presente. Deus está com você. O que traz segurança para uma pessoa. O que faz ela se acalmar. É quando ela realmente crê no plano de Deus. Na vontade de Deus para a vida dela. É o que Paulo diz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então ela confia. Ela confia. Ela confia no caráter de Deus. Ela confia que a vida dela está entregue na mão de Deus. É Deus que vai cuidar. Ela confia nisso. Depois você lê Filipenses capítulo 4. No versículo 6 e 7. Pode até colocar aí para eu ler. Leia comigo no telão. Diz assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Está inquieto por quê? Ah bispo, porque aconteceu aquilo. Ah porque aconteceu aquilo. Ah porque quebrou o maquinário. Ah porque eu tenho um prazo. Ah porque o cheque vai vencer. Ah porque eu tenho uma entrega para fazer. Diga, vai dar tudo certo. Não é para ficar preocupado com nada. Está na mão dele. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus. Pela oração e súplica. Com ação de quê? De graça. É o que nós vamos fazer. Nós vamos suplicar. Nós vamos clamar. Nós vamos colocar diante dele. Tudo que está para ser resolvido vai ser resolvido. Aí olha o último. Lê alto aí. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oh Pilatos ficava sem entender a paz de Jesus. A paz. As pessoas que eu sinto e digo. Meu Deus como é que essa criatura está em paz? É porque ela crê no pai dela. Diga meu pai é grande. Olha, quando eu estou enfrentando um problema. Eu gosto tanto de chamar Deus de pai. É tão legal. Quando eu falo assim. Meu pai. Me dá uma paz. Nós não estamos jogados aqui. Nós temos um pai. Nós temos uma palavra. Que traz segurança para a gente. É a palavra de Deus. Eu já falei para vocês que ela é mais firme. Do que o chão que você está pisando. Se você aceitar a palavra de Deus. Se você crer na palavra de Deus. Suas ansiedades acabam. Você vai parar de roer unha. Você vai parar de ficar sem dormir. Você vai parar de ficar acelerado. E você vai confiar em Deus. E vai dar tudo certo. Fique em pé e diga. Vai dar tudo certo. Eu quero que venha aqui na frente. Os ansiosos. As ansiosas. Eu bispo. Euzinho bispo. Bora. Vem logo que você sabe que é com você. Vem para cá. Vem para cá que nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus agora. Está ansioso por quê? Ansioso porque você nem faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender. Nem tente entender. Mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto eu vejo processo. Onde você sente dor eu vejo experiência. Para você contar. Para você contar. Quando lá chegar. Quando lá chegar. Quando lá. Quando lá chegar. Você só enxerga a perda. Você só enxerga a perda. Mas é livramento. Por quê? Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita. Não permita que essa luta roube a tua paz. Mas deixa. Mas deixa. Mas deixa. Deixa. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence. Só confia em mim. Deixa. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso. É tão difícil. Esse momento que essa pessoa não vê. A coisa acontecer. A coisa mudar. É tão difícil. Esse momento. Do processo. Esse momento. Que as coisas não vêem. Do nosso tempo. Do nosso jeito. É tão difícil. Mas nós aceitamos. O teu cuidado. Nós aceitamos. Meu pai. Entregar tudo na tua mão. Nós aceitamos. Meu pai. Viver pela fé. Viver confiando em ti. Agora nós fazemos. Conhecidas as nossas petições. Nas nossas orações. Nas nossas súplicas. Minha amiga. Meu amigo. Fale com Deus. Lance nele tua ansiedade. Peça pra ele. Peça pra ele ajuda. Peça forças. Fala pra ele. Eu quero sair daqui seguro. Segura. Eu quero sair daqui confiante. Eu quero sair daqui. Em paz. Eu quero dormir. Eu quero viver. Eu quero. Meu pai. Ter essa segurança. Está dentro do teu cuidado. Está dentro dos teus planos. E eu sei que eles não podem ser frustrados. Até o que acontece de ruim. Até os nossos inimigos. Estão dentro dos teus planos. O Senhor que usou os inimigos. Para que os teus planos fossem realizados. Jó que viveu tanta aflição. Jó que viveu tantas dificuldades. E por uns momentos não entendeu nada. No final da vida dele. Ele disse. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia. Só que falar. E agora os meus olhos te veem. Você tem que conhecer Deus. Se você não conhecer Deus. Você vai continuar agindo precipitado. Você vai continuar perdendo a cabeça. Você vai continuar sendo essa pessoa agoniada. Espírito Santo. Revela o Senhor Jesus. Essas palavras que eu preguei. Não são minhas. Não são palavras da igreja universal. Ou igreja A, B ou C. É a tua palavra. O Senhor disse. Não andeis ansiosos. E ela tem andado, meu Pai. Inquieta. Aflita. Preocupada. Vem Espírito Santo. Nós estamos nesse jejum de Daniel. E tudo, meu Pai. Tudo que ela precisa é. É sair daqui bem. É ter paz. Sem paz a gente não consegue fazer nada. Vem, meu Deus. Vem abençoar os sinceros. Vem ajudar essa criatura que abre o coração. Vem ajudar essa criatura que agora põe para fora. Suas aflições, seus medos, seus temores. Não tema ninguém. Seja Deus o seu temor. Tema Deus. Ele será teu escudo. Tua força. Tua força. Teu Deus. Com a mão na altura do coração. Entrega tudo na mão dele. Aceita viver os planos dele. A vontade dele. Aceita viver no tempo dele. Aceita confiar no cuidado dele. Na providência dele. Isso, minha amiga, meu amigo. Você tem mais valor do que as aves. Você tem mais valor do que os lírios do campo. Você tem mais valor do que a erva. Ele te deu esse corpo. Ele te deu essa vida. Foi Ele que te deu. E Ele vai cuidar de você. Ele te abençoa. Ele te abençoa com força. Ele te abençoa com ânimo. Você que estava desanimado. Ele te abençoa com coragem. Você que estava com medo. Ele te abençoa com certeza. Para você que estava com dúvida. E dentro de você. Nasce uma certeza. De que Deus é contigo. E que Ele vai te ajudar. Nas suas guerras. Nas suas lutas. Faça dessa canção. Sua oração. E deixe Ele cuidar de você. Quando você sente medo. Do teu lado eu estou. E é bom que você saiba. E é bom que você saiba. Que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça. Nunca, nunca se esqueça. Que o mar possa acalmar. Que o mar possa acalmar. E que eu sei o tempo certo. E que eu sei o tempo certo. Da vitória te entregar. Da vitória te entregar. Este tempo é necessário. Este tempo é necessário. Para te amadurecer. Para te amadurecer. E depois tem novidade para você. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Confia em mim. Confia em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. O que eu tenho. O que eu tenho. É bem melhor. É bem melhor. Pois só eu sei. Pois só eu sei. Tua manhã. Tua manhã. Então recebe. Então recebe. O abraço meu. O abraço meu. Pois da tua vida. Pois da tua vida. Cuido eu. Cuido eu. Eu cuido. Eu cuido de ti. Eu cuido. Eu cuido de ti. Confia em mim. Confia em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. O que eu tenho. O que eu tenho. É bem melhor. É bem melhor. Pois só eu sei. Pois só eu sei. Do amanhã. Do amanhã. Então recebe. Então recebe. O abraço meu. O abraço meu. Pois da tua vida. Pois da tua vida. Cuido eu. Abraça o seu corpo. Abraça Jesus pela fé. E aceite Ele cuidar de você. E o que Ele tem. É bem melhor. É bem maior. Pois só Ele sabe do amanhã. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo da velhice. E não tenha medo quando te faltar forças. Não tenha medo do futuro. Ele já está lá. Você tem um Pai. E Ele cuida de você. Ele quebrou as maldições da sua vida hoje. E agora está tudo na mão dEle. Diga meu Deus. Está tudo em tuas mãos. Seguro eu estou. E confiando em ti. E quem crê. Diga amém. Amém. E graças a Deus. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal. Tá bom? Ative o sininho. E tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem. Você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.